Turminha, voltamos agora para a nossa aula de História. A postila, então, de História, página 97. As eleições de 1989 e o governo cola. Então, acompanhem aí a leitura com a prova. Em novembro de 1989, milhões de brasileiros foram às ruas escolher o presidente do país. A última eleição direta para presidente havia ocorrido em 1960. Então, em 1960 foi a última eleição direta, através do voto, onde o povo ia lá e escolhia o seu governante. E em 1989, começou-se aí novamente. As eleições aconteceram em dois turnos. Os dois candidatos mais votados no primeiro turno, Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva, disputaram o segundo turno. Collor venceu em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. Um dia depois de tomar posse, o presidente instituiu o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Com esse plano, a moeda nacional voltou a ser o cruzeiro. Os preços e os salários foram paralisados e as contas da poupança de todos os brasileiros foram bloqueadas. Isso gerou muita insatisfação popular. Então, ele assumiu e já chegou ali, como se diz, causando, gerando ali uma insatisfação popular. Imagina, nós com o dinheirinho lá na poupança e ficar bloqueado, você não poder mexer, se caso precisar, um imprevisto. Imagina, né, turminha? Deve ter sido uma época bem difícil, né? E o povo não gostou disso, é claro, né? Além disso, denúncias do envolvimento do presidente em esquemas de corrupção causaram uma revolta na população. Assim, em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados voltou o afastamento de Collor, enquanto o Senado jogava o pedido de impeachment contra ele. Então, o que é impeachment em português? Aqui temos o glosário aqui no cantinho. Impeachment, em português, significa impedimento. Processo político criminal instalado no Congresso Nacional para apurar denúncias de crime grave no exercício e funções de altos cargos. Então, foi aí o primeiro impeachment, né? O primeiro pedido de impeachment aí no nosso país, né? Eu lembro dessa época, turminha, eu tenho certeza. Converse aí com o papai, com a mamãe, eu tenho certeza que eles também lembram aí desse momento aí na nossa história, né? Durante as investigações das denúncias, jovens de todo o Brasil foram às ruas e pediram o fim do mandato de Collor. Esses jovens pintavam o rosto para expressar o seu descontentamento, por isso ficaram conhecidos como cara-pintadas. Então, aqui temos a imagem, né? Da revolta do povo, principalmente os jovens saíram às ruas, né? Com o rosto pintado, aí deu-se o nome desse movimento de caras-pintadas, né? Em revolta aí, a corrupção, as coisas que não estavam agradando o povo brasileiro nessa época. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou à presidência que foi assumida pelo vice dele, Itamar Franco. No governo de Itamar Franco, foi criado um novo plano econômico, chefiado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano real criou uma nova moeda, o real. Ao contrário dos projetos anteriores, o plano real obteve sucesso na redução da infração. Com isso, o poder de compra da população aumentou. Então, o antigo presidente, o Fernando Collor de Mello, devido a tantas pressões que estava sofrendo ali no seu mandato, aquele pedido de impeachment, uma população revoltada, gritando na rua, né? Que queria ele fora do governo. Ele resolveu renunciar e, durante a renúncia, assumiu-se o vice dele, que é o Itamar Franco. E o Itamar Franco, pelo que tudo consta aqui, teve um pouco mais de sucesso. Ele criou ali o plano real, onde ele atingiu ali um objetivo esperado, que era a redução da inflação. Que até então, tudo era difícil de ser adquirido. Tudo a preço alto, inflação alta, tudo subindo a todo momento. E, com o plano real, estabilizou-se ali a inflação e conseguiu ali manter por um tempo, né? E, até hoje, nós temos aí o real, né? Que hoje ainda o nosso dinheiro é o real, ok? Atividades. Então, temos aí, pesquise as moedas utilizadas no Brasil ao longo da história. Escolha duas, traga imagens e informações dela para mostrar aos colegas e ao professor. Turminha, não precisa trazer imagens. Só pesquisa quais foram as moedas mais usadas aí no nosso país e escreva aqui pra mim, tá? Não precisa trazer imagens, não. Dois, procurem jornais, revistas ou na internet notícias sobre o tema corrupção. Selecione duas delas e escreva em seu caderno. Então, vocês vão procurar algum noticiário sobre o tema corrupção. Pode ser um só, tá? Aí, vocês vão escrever o título da notícia e onde foram publicadas. Se é na Folha de São Paulo, se é no site, num site tal, né? Se é na Revista Veja, vocês vão escrever aqui. Agora, forme um grupo com alunos e colegas e confeccione um painel com as informações coletadas. Então, esse aqui não precisa fazer, porque, infelizmente, não temos como formar o grupo, né, turminha? Então, só a letra A e B. Pesquise uma notícia sobre a corrupção e coloque o título. Se couber aqui, pode colocar aqui mesmo. Não há necessidade de pôr no caderno, não, tá? E o três. É possível afirmar que a corrupção no Brasil acabou? Justifique no seu caderno. E agora, turminha, o que vocês acham? Não sei se vocês acompanham noticiários na TV, atualmente. O que vocês acham? A corrupção já acabou? Diminuiu? Aumentou? Quero a opinião aí de vocês, né? Por exemplo, nessa questão aí da pandemia, aqueles hospitais de campanha. Vocês acham que foi tudo certinho, todo o dinheiro ali destinado para o hospital mesmo, não foi, né? Então, converse aí com o papai, com a mamãe. Se vocês têm um pouco de dúvida, converse aí com o papai e a mamãe, que eu tenho certeza que eles devem estar acompanhando, né, ou acompanharam os noticiários aí na TV. Devem ajudá-los aí a responder essa questão. Será que a corrupção acabou? Aumentou? Diminuiu? Aí vocês vão escrever aí da opinião de vocês. O que vocês acham disso? Ok, turminha? O governo Fernando Henrique Cardoso. O sucesso do Plano Real motivou a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, nas eleições de 1994. FHC, como era chamado, né, Fernando Henrique Cardoso, concorreu ao cargo com Luiz Inácio Lula da CIVI e venceu as eleições. Eleito o presidente da FHC, promoveu o processo de privatização de empresas públicas, como rodovias federais, bancos e empresas de telefonia. Além do Vale do Rio Doce, grande exploradora de minerais. Então, o que é privatização? É privatizar, ou seja, tornar privado, particular, determinada empresa. Essas privatizações dividiram as opiniões da população. Enquanto uns apoiavam, alegando que os serviços seriam melhorados e até barateados, outros criticavam, argumentando que a privatização favorecia apenas uma parte da população. Em 1997, foi aprovada a lei que permitia a reeleição para presidente, governador e prefeito. FHC se candidatou e venceu novamente as eleições de 1998, tornando-se o primeiro presidente reeleito do Brasil. Diferentemente dos primeiros anos de governo, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, foram enfrentadas dificuldades no controle da inflação. Além disso, uma crise do fornecimento de energia elétrica fez com que a popularidade dele diminuísse, favorecendo os políticos da oposição. Então, ele teve aí o seu momento, como se diz, de glória, né? Se deu bem, tudo. Mas não durou eternamente isso daí, não, né, turminha? Ele se candidatou de novo, o povo gostava dele, ele ganhou. Só que no segundo mandato, a popularidade dele, ó, foi baixando, como se diz, baixou a bola dele, né, turminha? Começou aí a enfrentar dificuldades no governo dele e isso aí, é claro, causa a insatisfação do povo. Aí vem os oportunistas, que eram os da oposição, que eram contra o governo dele, já gostaram dessa ideia da insatisfação do povo e já se levantaram ali pra poder tomar o poder ali, né? Poder serem a bola da vez, né? Igualzinho é hoje, né, turminha? Ou vocês acham que hoje nós vivemos tempos diferentes? Não, né? Sempre tem ali, né, as dificuldades em cada governo, isso é óbvio, né? E tem aqueles oportunistas que ficam ali aguardando ali as deixas pra atacarem ali e querer tomar posse do governo, né? Igualzinho temos hoje. Nas eleições de 2002, FHC apoiou o ex-ministro da Saúde, José Serra, que implantou o programa de produção e venda de remédios mais baratos, os genéricos. Contudo, Serra foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que foi eleito presidente após concorrer pela quarta vez, né? Então, aí nessa época aí, surgiu-se aí o barateamento dos medicamentos, onde as indústrias farmacêuticas conseguiam produzir aí os genéricos, que hoje nós temos até hoje, né? São remédios bem mais em conta, cerca de 50%, se formos comparar com os outros, e tão eficazes quanto os outros, né? Mas, apesar dessa acertada que ele deu aí, não conseguiu se reeleger. E entrou aí o novo presidente, que foi o Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que já estava tentando, ó, a quatro mandatos, quatro eleições, né? Já estava ali tentando e finalmente aí ele conseguiu, né? E aí nós veremos sobre ele na nossa próxima aula. Catering. Atividades. Complete as frases a seguir com as palavras adequadas. Então, nós temos aí, certinho, as duas frases, vocês vão ver. Fernando Henrique Cardoso ficou popular após o quê? O que ele fez que ele ficou tão popular que o povo gostou dele? Que obteve sucesso no controle do quê? Ele criou algo e obteve sucesso para controlar o quê? E a B. O governo de Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido pelo amplo processo de... O que ele fez ali com as indústrias ali que o povo não gostou muito? Dois. Faça a correspondência entre os presidentes e os acontecimentos abate. Então, nós temos A, B, C e D. Então, vocês vão ler as quatro frases e vão ver qual corresponde a cada presidente. Ok? A Constituição de 1988 e os povos indígenas. A Constituição de 1988 assegurou direitos aos indígenas brasileiros que passaram a ser reconhecidos como os primeiros ocupantes das terras que formam o Brasil. Leia os trechos da Constituição de 1988 e responda as perguntas em seu caderno. Artigo 231. São reconhecidos aos indígenas a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente. As utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos necessários e seu bem-estar às necessidades e reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios, lagos, melas e existentes. Letra A. Qual é o papel do governo federal em relação às terras indígenas? Então, o governo federal aí, o governo federal é a união. Qual que é o papel do governo federal aí? B. A quem pertence o direito de usufruir das riquezas do solo, rios, existentes nas terras indígenas? E C. A demarcação é importante para os indígenas? Demarcar ali as terras que são deles ali, é importante para eles? Sim ou não? Por quê? Quem? Turminha. Homework, então, página 98, tá? Depois, a página 100 e 101. Ok, turminha? A nossa aulinha hoje tá mais curtinha, menos atividades aí para vocês. Ok? Vejo vocês amanhã na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijão.